Hoje a máquina do tempo do Geração Gamer volta novamente a Copa de 2022 e não para controlar Brasil ou Marrocos como a gente já fez inclusive um vídeo e vocês curtiram bastante. Dessa vez simplesmente vamos voltar com a seleção que nos eliminou nas quartas de final. A seleção croata se classificou para encarar a Argentina na semi e depois deu ruim, tomaram 3 cocos na cara e voltaram para casa. Só que hoje vai ser diferente ou quem sabe não. Vamos voltar aí no tempo então já nas semifinais com esse grupo que vocês já conhecem, os 4 últimos França e Marrocos, Croácia vs Argentina. Há quem diga que a formação dos croatas é o Modric e mais 10, mas não é bem assim. A Croácia tem o Peresic muito bom de bola, tem ali o Sigt, não é tão bom, tem o Cramaric, esse é goleador, não foi tão bem assim na Copa. E tem lá no banco justamente o maluco que nos eliminou né, o Petkovic que fez o gol de empate, faltando 4 minutos para o fim da prorrogação. Ai Fred, ele entregou a paçoca e deixou a Croácia empatar. Tá achando o que rapaziada? Estamos no estádio literalmente da Copa do Mundo e esse aí foi o da decisão. Vamos jogar essas duas partidas nele. Se vocês querem a continuação de experimentos como esse, já regaça o dedão no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e fique sabendo que sim, serão dois jogos. Caso a gente perca, tem a disputa aí do terceiro lugar. Aí tem o Depol, sobrou para o Lautaro Martínez, mas que facilidade! A Argentina chegou completamente livre. O que que aconteceu com essa defesa arregaçada toda ali para os caras? Olha só, o Modric estava ajudando na defesa, o chute pegou nele e sobrou para o Lautaro. Remando contra o tempo agora e já metendo o seta para frente e jogando diferente do que a Croácia jogou né. Normalmente os caras ficaram numa retranca a Copa inteira e tomaram 3x0 da Argentina no jogo verdadeiro. Não queremos isso. Olha o Perisic, tapa de ladinho, vai Luka. Luka Modric prepara o canhão, solta a bomba, bota o Martínez para defender. Vamos lá Modric, vai Luka Modric na bola perfeita para o Perisic. Não, é mais um escanteio. Tem o Messi tentando fazer filhinha, sobrou para o Taglia, fica o dele para o Depol. Boa Modric, é hora de escapar para o contra-ataque, esticou a bola para o Perisic. Está na moral, está na moral, carrinho com falta, com falta. E o juiz não deu, mas a bola seguiu, sobrou para a gente. Vai, vai, vai para aí, empata moleque. Vamos, vamos Croácia. Lembrando que a gente está jogando no Super Lenda, o nível mais difícil aí do jogo. Mas agora contamos com uma sorte danada né. Teve o corte aí do argentino, mas dá uma sacada. A gente levantou e acabou travando ele né, protegendo para ele não passar moleque. Sei que muita gente que está assistindo esse vídeo está torcendo para a gente ser eliminado, porque ainda estão com raiva da Croácia ter eliminado o Brasil. Mas vamos pensar diferente. A gente pode ter perdido para a seleção que venceria a Copa, caso a gente vença aqui. O jogo está maneiro agora para o nosso lado. Parece que deu um desânimo aí na Argentina tomar esse gol do empate. Pericite, gira bem, trabalha, olha como a marcação nesse nível é apelona. Os caras não deixam a gente nem respirar direito. Calcanhar maneiro, agora funcionou. Emiliano Martínez, defendeu mais uma. Vamos Modric, é para caprichar, bate com curva fechando. Subiu, sobrou, sobrou, rede, rede, rede. Vira, vira, virou para a Croácia. Eu falei que o Cramarit é artilheiro. Se na Copa ele não foi tanto, aqui ele está aí muito. O segundo dele, o segundo nosso. Na bola parada do Modric, que é apelona demais. Escorou ali o camisa 6 e o Cramarit empurrou para a rede. Bola no Papu Gomes já não vai, né? Ih, tiramos mal, mal para cacete. Vamos apassar novamente. Tem bola agora no contra, no contra-ataque. Cavadinha linda para o Cramarit. Dominou, estranho, levou vantagem no lance. Olha a bola enfiada aí para o Orsic. Vamos que vamos. Tem jogador chegando na área. Caprichou, bateu direto para o gol. Já pensou se essa bola entrasse, mano? Eita, cara, que primeiro tempo, hein? Bora para o segundo tentar manter esse foco que a gente está chegando na segunda final seguida, né? Já que na vida real, em 2018, a Croácia chegou. Rodrigo Depou, olha o giro. Ah, não pode, né, pai? Vamos tirar Brzovich. Vamos que vamos, croatas. Bora para o ataque. Capricha nessa inversão. Linda, bola sensacional para o Perisic. Esticou para o Modric. Bate em cima do Otamendi. Salvou agora o 19 argentino. A gente tenta mais uma jogada ali. Vamos, vamos, vamos. Desarmou na bola, na bola, na bola, na bola. Chute para fora. Ah, Croácia joga numa raça impressionante, velho. Por que a seleção brasileira não jogou assim na vida real? Domina. Tabela. Maneirinho. Daquele jeitinho, bem gostosinho. Olha o Modric carregando. Vamos, Croácia. Vamos, vamos, vamos. Enfiada de bola sensacional. Vai pintar o gol. Adiantamos demais no domínio. Sobra nossa ainda. Passe equivocado para o Modric. Aí o Depou. Nossa, quase que passa, pai. Se passasse ali, já era para a gente. Vamos dominar. Vamos caprichar no contra-ataque. Ivan Pericite. Adianta ela com Cramaric. Tabelou. Teve falta. Teve vantagem do Juizão ali. Segue o fluxo. Vamos, vida. Vida. Linha de fundo. Capricha. Não. Não. Adiantei para cacete. Mano do céu. A Argentina meteu três alterações. O Di Maria entra no jogo. Eles vão total, hein. Total para o ataque. E olha só. Eles nem estão tendo meio. O Messi já está lá na frente. Deu sorte que essa bola passou. Aí tem tabelinha. Vamos tirar. Não deixa o Otamendi. Olha onde está o zagueirão. Tira a defesa dos croatas. E agora tem. Agora tem para matar essa parada toda. Vamos para o contra-ataque. Vamos caprichar. Olha o terceiro gol saindo. Caprichou. Voltou ela para o Pericite. Pode bater. Mandou um sabucão ali em cima da defesa. Mais uma jogada. Mais uma enfiada de bola. Caraca. Ele tentou o hat-trick. Cramaric endiabrado hoje. Luka Modric pegando a sobra. Vai acabar o jogo. A gente ainda está com ela no ataque. A pita. A pita, juizão. Vamos que vamos. Croácia. Com direito a virada para cima dos hermanos. Vamos para a decisão da Copa. Será que vai repetir igual 2018? Croácia e França na decisão agora em 2022? E é isso mesmo. Mas olha só como o Marrocos engrossou o caldo para o lado dos franceses. 2x2 no tempo normal. E 7x6 na disputa de pênaltis. Estádio sensacional. É final de Copa do Mundo, pai. World Cup 2022. É mais um reprise de Argentina, de França e Croácia. Em 2018, vocês sabem, né? Os franceses comandando ali com o Mbappé demais. Venceram e conquistaram aí o bicampeonato deles. Agora não vai ter essa. A gente vai ganhar o primeiro para a Croácia em 2022. E olha a França. Theo Hernandes na linha de fundo. Boa, meu companheiro ali de defesa. Tirou ela na moral mascarado. Mas ela volta aí. Tem um escanteio. Mais uma bola. Girou. Girou. Bateu forte. Defesaça. Vamos segurando a França. Modric. Tranquilo. Vai. Perisite com Cramaric. Devolveu no 1-2. Passou, mas está marcado. Então manda ela no chão sem lançamento. Agora pode lançar, pai. Para o Vida. Caiu na falta ali e não teve. Não teve e a gente segue no cangote do Theo Hernandes. França chegou uma vez com perigo. Mas a gente até agora nada. Vamos ver se agora dá. Que bola, que bola para o Perisite. Perisite, Perisite, Perisite. Perisite. Ivan Perisite. Pode ser o gol do primeiro título mundial da Croácia. Dando aí, de certa forma, a revanche de 2018. Olha só a bola. Perisite na boa nas costas do Theo Hernandes. Ajudou e muito o Carmeza 22. Olha só. Mas também o passe foi na medida, né, molecada? E se atacava antes, a França agora vai virar uma dinamite para cima da Croácia. Mas, de certa forma, a gente vai ter sempre isso aqui, ó. O contra-ataque daquele jeito. Vamos abrir. Que bola. Que bolão para o Perisite. Aí o artilheiro, até o momento, vai dominando. Espera a opção. Chama. Toca. Kovacic. Marcado. Começa lá com o Modric. Modric. Boa. No Kovacic. Passou. Dominou. É o Kramaric. Bate em cima da zaga. Mais uma com a gente, hein. Dominando toda a segunda bola Croácia. Aí o Perisite. Segura. São dois em cima. Abriu. Boa jogada com vida. Vai para a linha de fundo. Olhou. Caprichou. Levantou. Olha o golaço. Olha o golaço. Véio. Seria lindo. Bateu na defesa. É escanteio. Por que que essa bola não passou? Tem o Mbappé ali dominando. Já vamos fechar. Para. Trava. O Mbappé tem que travar, véi. Não tem dessa de deixar o cara girar ali, não. Cartão amarelo para o Lovren. E aí tem uma bola parada para Dembélé bater. É um perigo de gol. Ele manda. E amortece na nossa zaga. Aí tem bola com o Brozovic. Dá uma adiantadinha nela para o Perisite. Tem aí o Kramaric passando. Tem lá na área também o Camisa 18. Vamos tocar para o Kramaric. Dominou nada. Bate de primeira, pai. Vamos, Croácia. Vamos, Kramaric. O terceiro dele na Copa do Mundo. Estou falando para vocês. A França já se mandou para o ataque com o zagueiro e tudo. Deixou essa brecha, esse lombo na zaga para o Kramaric. Empurrar para o gol. Aí tem o Mbappé. Tocou. Tem mais jogada para a França. Fecha o meio. Fecha o meio. Que sapatada, véi. Bola lançada para o Mbappé. A gente só segura. O goleiro. Que isso? Olha o que o goleiro fez. E o Mbappé também na sequência. Pegou o mascarado. E está tomando o amarelo. Desesperado o Tartaruga Ninja. Vamos lá, vamos lá. Pega essa nossa. Tranquilo. Ih, bom demais. Aí vai da liga. Olha o segundo. Olha o terceiro. Vai de tabelinha. Passou. Vamos, Kramaric. Kramaric. Não. Estava impedido. Nossa camisa 18. Eu tinha que ter chutado. Mais um contra-ataque. Como eu falei, eles estão sem zagueiros. Todos foram para o ataque. Olha a bola de Cavadinho. Ah, vai longe do gol. Trabalha essa, mano. De três dedão ali. Boa esticada. Kramaric. Inverte o jogo para o PNC. Ele está jogando muito. Já fez um gol e deu uma assistência. Segura essa. Todo mundo marcando. A gente sem pressa nenhuma. Tem mais uma falta. Mais uma vantagem. Olha o Brozovic limpando para bater. Bonito. Ah, reu. Olha lá. Segura. Bola sobrando. Griezmann na trave. Sensacional esse chute. Pegou na veia, mas não entrou. Para a nossa sorte tem ainda o contra-ataque que não funciona. Olha a bola no comando. Bateu para fora. Outra chance da França. Griezmann toca. Griezmann de novo. Defendeu em dois tempos. Vai acabar o jogo. A França martelou, martelou. Mas quem venceu essa Copa nesse experimento foi a Croácia. rapaziada. E o ritual de sempre, vocês já sabem. Como isso aqui não é vida real, é um experimento. A gente simula o estádio, simula os times, tudo. Mas o troféu tem que ser o troféu do Paulistão. Nada de troféu de Copa do Mundo aqui, não. Tamo junto sempre, rapaziada. Curtam um dos dois vídeos da tela. Continuem assistindo Geração Gamer. Tamo junto e até a próxima.